Na Inhamad, Avenida Esperança 191 Guarulhos, telefone 2440-1800 Bom gente, produção, me trouxe óleo, copinho aqui de água, uma água Lindóia, original Olha quem trabalha com água Lindóia, pode me mandar aqui, viu? Aqui no Talito News, que fica na rua, produção, que rua que é? Diogo de Farias 267 Com o Diogo de Farias 267, com o Talito News, Nelsinho Leite Que você que quer ser entrevistado, é só falar com ele Ou falar com a Vanil, no meu Face, onde tem um message E aí põe a Vanil, A-V-A-N-I-L, espaço, A-H-M-A-D A-H-M-A-D Você que toca violão, você que toca harpa, você que toca violino, você que canta Enfim, um artista que não é conhecido, ou já é muito conhecido Quer ser entrevistado por mim, procura no meu Face, no Messenger A-V-A-N-I-L, e vogal é de espaço, A-H-M-A-D Que é o mesmo sobrenome do colégio Nainha Mad Bom, então eu estava virando a página aqui, falando sobre projetos Pois, eles não precisam, os projetos não precisam ser gigantescos Nem esplendidos, aliás, a maioria das pessoas vive bem com projetos pequenos Estudar o idioma, visitar o irmão, jantar com o amigo, caminhar Estar apreciando a paisagem, as pessoas, ou até as casas Comprar uma flor, experimentar uma comida diferente Tudo são projetos Abraçar mais, abraçar mais, abraçar o mundo Beijar o mundo Estar conectado com Deus, estar em comunhão com Deus Que é coisa maravilhosa Então, é aquilo que eu falo Viver cada milímetro de segundo Quanto aos afetos, se ao nosso redor existir apenas um deserto Possivelmente, nós mesmos, o criamos Presenças amorosas, a gente procura ou nos encontra Ainda que os afetos perdidos sejam insubstituíveis Existe espaço, espaço na alma para novos acolhimentos Diz que a gente queira Ou, possa me dizer alguém Pois, algumas pessoas são, por educação, a bagagem psíquica Irremediavelmente estreitas e secas Não tenho mais amigos nem parentes Me disse uma senhora magoada Em tom quiócio Como se a culpa fosse minha Todos já morreram Estou velha demais Viver muito só me deixou sozinha Se ainda tivermos força Podemos curtir pessoas Cuidando delas em enfermarias Ou casas geriátricas Não precisamos trocar suas fraldas Mas podemos conversar Levar um bolo Uma flor Distrair de alguma maneira Compor laços tão importantes para nós Quanto para elas Podemos alegrar as crianças em hospitais Podemos bater na porta do vizinho Sobre um pretexto bobo Iniciar uma amizade Graças a Deus Onde eu moro Eu tenho amizade Do começo da minha casa Até lá o outro quarteirão E vai virando Porque eu acho que você Em primeiro lugar É lógico Os que são mais próximos A sua família Os vizinhos Depois você vai conquistando Outro quarteirão Outro e outro E é lógico Pela televisão Dá para conquistar Guarulhos Né gente Muito obrigado Para quem Está sempre assistindo Havana e o Amade No Face E Havana e o Amade TudoJunto .com.br Muito obrigada De coração Beijos Amazô Goodwoman Bajai Boa Obrigado.